O governador Tarso Genro participou nesta terça-feira da comemoração dos 28 anos da ocupação da fazenda Anone, em Pontão. No assentamento vivem 415 famílias em 8 mil hectares de terra. Todas as políticas que nós estamos traçando para o campo são políticas que nós fazemos junto com as entidades do campo. Principalmente a Via Campesina, MST e MAB. As políticas não são políticas ditadas pelo governo, sim produzidas em conjunto. Desde a Anistia até novas formas de assistência técnica e de qualificação dos próprios assentamentos, alguns deles que estavam muito abandonados há muito tempo. O assentamento 16 de março tem produção diversificada de grãos, laticínios e carnes e é considerado um marco na reforma agrária brasileira. Aqui além da produção de grãos, existe uma grande produção de subsistência, existe um processo de cooperação, existe um laticínio aqui organizado e coordenado pelos agricultores, existe um frigorífico também organizado pelas famílias e sobretudo um espaço de convívio, de escola, centros comunitários. Então esse assentamento revela a sua complexidade que é um assentamento, não é só um espaço de produção, mas é um espaço de viver. Após o ato, o governador reuniu-se com o prefeito Nelson Grasseli e participou da entrega de máquinas agrícolas e ônibus escolares. Nosso município, geograficamente, é um município grande e ela depende de muita infraestrutura na área de assentamento e dos pequenos agricultores para que possam, de fato, ter as condições para escoar a produção, ter as condições para ter o transporte e um transporte digno e para que puder, de fato, a agricultura ou o agricultor se sentir confortável no campo e se manter no campo. Obrigado.